Olha, as câmaras de vereadores da região já começaram a votar o orçamento para 2019. A primeira delas foi Aracatuba. O orçamento vai ficar em cerca de 639 milhões de reais. Em sessão ordinária, a Câmara Municipal de Aracatuba votou a Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa do município para 2019. Apesar dos protestos de alguns parlamentares, de que uma única sessão seria tempo insuficiente para debater todo o projeto, a peça foi aprovada por 11 votos a 2. Cada vereador recebeu uma planilha detalhada do orçamento fiscal. O documento explicava do que se tratava, da onde tirava e aonde seria aplicado o recurso. O objetivo era de que não houvessem dúvidas na hora da votação. O projeto de lei 141 de 2018, de autoria da Prefeitura, prevê o montante de quase 639 milhões de reais. Um dinheiro que seria arrecadado de forma direta, através de receitas correntes, como impostos, taxas, contribuições, e de forma indireta, de autarquias e fundações. Para o vereador Arlindo Araújo, do PPS, a peça apresentou problemas. Criticou o aumento de 84% da verba destinada para a Secretaria de Planejamento Urbano, enquanto que para a saúde foram destinados um aumento de apenas 6%. Também solicitou uma análise do aumento em 40,27% do orçamento destinado à Secretaria de Mobilidade Urbana. Aumentar 80% a Secretaria de Planejamento, eu acho que é uma coisa inconsistente, até porque o Secretário de Planejamento também cuida da pasta da mobilidade urbana, e essas duas secretarias juntas dão mais de 25 milhões de reais. E na Secretaria da Saúde eles dão apenas 6% de aumento. Eu acho isso uma incoerência. O prefeito, inclusive, tem condições de remanejar um determinado percentual do orçamento. Tudo depende da vontade dele. E o que ele colocou de vontade, por exemplo, de recapiar as ruas, gastar apenas 8 milhões. Então isso mostra que uma das reclamações e uma das necessidades da população que é poder ter liberdade de se locomover, vai continuar dificultado. Por isso é que eu entendo que houve falhas na elaboração do orçamento. E pior, o prefeito demonstra que as prioridades dele são diferentes das prioridades dos munícipes. O líder do governo na Câmara amorteceu as críticas ao projeto orçamentário, comparando a situação de crise à de outros estados. e defendeu que isso reflete também nas ações do município e que acredita na boa fé que o projeto tem. A peça que veio aí, ela veio com um pouco melhor estruturada do que as que vinham anteriormente. Algumas até só com o carimbo dos outros anos passados. Então a gente percebe que há uma movimentação para melhorar. Nós temos funcionários públicos que vivem aqui, que é uma realidade bem estreita que é a nossa aqui. e que não tem tanto tempo também de se preparar, porque o trabalho está ali batendo a porta a todo momento. Então a ideia é que nós precisamos investir mais na qualificação dos nossos quadros para eles produzirem mais com mais eficiência. Não tem como fugir disso, porque os recursos não dão mais para fabricar dinheiro. A equação é complexa, com muitas contas e números. O projeto foi aprovado, mas com ressalvas. Durante a sessão, que durou mais de duas horas, vereadores tentaram explicar uma projeção para o futuro. Como é a prefeitura que determina as diretrizes de onde e como o dinheiro será aplicado, é ela também que poderá remanejar o uso do orçamento. O público, que acompanhou a discussão, até tentou acompanhar o raciocínio, mas perdeu o fio da meada. A sessão encerrou, o projeto foi aprovado e agora é esperar pelo ano que vem. Pois é, em Rio Preto, a votação do Orçamento 2019 será realizada hoje, a partir das 5 horas da tarde. Já em Prudente, a votação ainda não tem data definida, mas amanhã à noite, uma audiência pública vai debater o tema.